Aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul vai receber pela primeira vez o representante do Papa no Brasil, o anúncio apostólico Dom Jean Batista de Quatro. Ele irá a Santa Maria para a celebração da imposição do palio ao novo arcebispo. As informações com Tomás Guarese. Bom dia, Tomás! Bom dia, Delita! Bom dia a todos que acompanham o CN Notícias. A celebração está marcada para amanhã, às 10 da manhã. Será a primeira vez na história que essa celebração ocorrerá em Santa Maria, pois até então os arcebispos iam até o Vaticano, mas agora a imposição pode ser feita diretamente pelo anúncio apostólico do país. O palio tem uma tradição desde o VI século. É uma insígnia litúrgica usada pelo Papa e pelos arcebispos, que representa a ovelha carregada pelo pastor, sinal da missão pastoral em comunhão com o Papa. Já na Diocese de Caxias do Sul acontece no próximo domingo, Dia da Misericórdia, uma vigília de oração pelas vocações. O encontro diante do Santíssimo Sacramento é a partir das 7 da noite na Igreja Matriz da Paróquia Cristo Rei, em Bento Gonçalves. Em Farroupilha começa a partir de sábado as tradicionais pré-romarias em preparação para a Romaria, ao Santuário de Caravaggio. Dia 23 de abril tem a Romaria dos Carros Antigos, às 5 da tarde. No dia 30 é a vez dos Motorhome, a partir das 10h30 da manhã. E no mesmo dia, às 5 da tarde, tem o encontro da Romaria dos Caminhoneiros. A grande festa está marcada para o fim de maio. Distância Velha, Rio Grande do Sul, Tomás Guarese.